Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu quero te mostrar uma casa diferenciada, uma arquitetura imponente, charmosa, um lindo sobrado de esquina, mobiliado e decorado, 450 metros quadrados, composto de 4 amplas suítes, sendo a suíte master uma linda suíte terra com banheira de hidromassagem. A casa, gente, é linda demais. Ela tem uma piscina suspensa, paisagismo de irrigação, são 450 metros de área construída, espaço gourmet, churrasqueira. No living dela tem possibilidade de abrir toda a porta e você está colocando um carro como decoração e como ela é de esquina vai ficar muito charmosa. Te convido a clicar aí, dar aquele joinha, se inscreve no canal e vamos conhecer detalhe por detalhe dessa linda mansão que eu separei para vocês hoje. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olá, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar essa mansão linda, maravilhosa, uma casa diferenciada. São 4 suítes, 400 metros de área construída, condomínio Velas da Marina, um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul. A casa tem um diferencial na arquitetura, tem uma piscina suspensa ali em cima. Gente, é de tirar o fôlego. Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você gostar e vamos conhecer essa linda obra de arte da arquitetura gaúcha no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, meus caros, sejam muito bem-vindos mais uma vez à sua mais nova casa. Bem-vindo à sua casa, sua casa que você ainda não veio comprar, mas é sua. Já estou dizendo que é sua porque vai ser sua essa casa. Acabei de entrar aqui, nós temos à minha direita aqui um lindo living. Gente, a casa é muito linda. Detalhes em tons escuros, lareira ecológica no canto, painel com televisão ripado, espelho ali no móvel. Olha que linda essa casa, meus caros. Uma casa diferenciada, uma casa que você não encontra em qualquer lugar. Inclusive, ela tem algo, além da piscina suspensa, que eu vou te mostrar, ela tem algo diferente das outras casas. O que é, Diego? Ela tem a suíte principal no térreo, não é no segundo andar. É diferente, né? Olha só, você acabou de ver uma sala com lareira e agora essa outra sala de contemplação, toda ela fechada praticamente aqui, com vegetação aqui e aqui, a casa de esquina, né? Então, para dar essa privacidade, deixa eu te mostrar o ângulo que a gente tem. Aqui desse canto, só para você ter uma ideia, aqui são mais de 100 metros de living. Olha só que linda. Olha só que diferente esses lustres, né? Quadradinho, estou acostumado a ver redondo, esses são quadrados, né? Gente, a gente tem também aqui, deixa eu abrir para vocês aqui, ó. A gente tem também aqui o jardim de inverno aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha que lindo, você pode estar fechando isso aqui com pérgola, né? Vidro aqui para ficar muito lindo. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui da casa. Como ela é de esquina, é um terreno diferenciado, é um terreno grande. Então, você vem com o seu carro ali e o carro vai ficar ali do lado aqui, gente. Deixa eu mostrar. Não sei se vai dar para ver como está a noite, está escuro. Acabei não ligando a luz aqui. Mas aqui é o abrigo para você colocar os seus carros. É aqui, tá? E aqui é a nossa lateral, a fachada lateral da casa. Acabei saindo pelo jardim de inverno. Cara, eu gosto de frio e de vento, né? Sai para fora das casas a todo momento. Mas olha só, vamos lá. Vamos continuar nosso tour. Olha só que linda, sabe? Olha aqui, gente, ó. Acho que isso aqui ia ter uma oliveira. Mas olha só, vamos lá. Vamos continuar nosso tour aqui. Deixa eu só encostar aqui. Voltamos, então, para a sua casa. Dá licença que eu quero mostrar a casa dos seus sonhos para você mesmo. Você que sonhou com essa casa, tá aí. Chegou o seu sonho e pode virar realidade agora. Fechei a porta aqui, então. E olha só, aqui, meus caros, nós temos uma mesa de jantar linda, maravilhosa. Olha que detalhes. É um vidro, né? É um vidro, mas ela é uma chapa preta de madeira. Olha que linda essa mesa. Olha esse lustre aqui, gente. Não é estilo Covid-19, né? Mas é lindo demais, cara. Olha só que top. Gente, nós temos uma ilha aqui, uma bancada. Toda ela de São Gabriel preto escovado. Um lindo exaustor. Lindo não, um exaustor diferenciado. Olha só, ele combina até com as luzes, com as luminárias, né? É lindo praticamente. Tudo lindo essa casa aqui, né? Fogão coquetop tá aqui. Sua churrasqueira tá lá. Pia tá aqui. A geladeira tá aqui. Uma bela geladeira. Do lado da sala tá fazendo churrasco aqui. Tá conversando com quem tá na tua frente. Com quem tá lá na mesa de jantar. Com quem tá naquela sala. Com quem tá nessa sala. A casa toda se integra aqui, meus caros. Isso que é top. Aqui a gente tem um fogão, um forno e um micro. Fogão coquetop aqui do lado. Daqui a gente tem uma pia. Um estilo quadradinho. Olha só que legal, ó. Aquela torneira que... Poucos sabem que dá pra cantar. Nem vou tirar aqui. Porque hoje a minha voz não tá boa pra cantar. Eu ia cantar pra vocês. Tô brincando, gente. Não vou cantar, não. Você não vai ver cantar. É difícil, né? Mas olha só. Olha só essa churrasqueira aqui, gente. Que top, ó. Tudo isso aqui, gente. Com porcelanato preto 3D. Ficou bacana demais. São Gabriel Preto aqui também. Escovado. Aqui a gente tem a nossa área de serviço, ó. A área de serviço. A máquina de lavar. Aqui a gente tem o junker já da água quente, do gás. Aqui a gente tem um banheiro de serviço. Aqui fora, gente. A gente tem um lugar bem legal aqui. O que que é, tá? Vários vasinhos e horta pra você que curte, assim, dar aquela plantada. Comer seus próprios legumes. Olha só que lugarzinho legal, ó. Pra você tá fazendo, então, essa terapia que é plantar suas próprias hortaliças. Beleza? Fechei aqui. Vamos continuar nosso tour? Vamos lá? Depois que a gente fez churrasco na tua casa. Comeu, né? Lavou a louça ali, né? Na parte ali. Agora a gente já viu um filme do Netflix lá. A gente já conversou sobre negócios aqui. Agora não tá na hora de descansar. Então, vamos lá. Ah, detalhe. Antes de ir. Olha só que lindo isso aqui. Olha que top. Olha que lindo, cara. Muito, 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 muito lindo. Não sou eu que sou lindo. É esse painel aqui que você tá vendo aqui, ó. Uma pessoa que me acha linda é a minha mãe e minha esposa. Minha esposa até eu não sei se é verdade, mas eu acredito na minha mãe. Olha só. Nós temos aqui, então, um lugar pra botar as taças, tá? Uma cristaleira aberta. Mais uma cervejeira aqui embaixo. E esse espelho, esse imóvel aqui, gente, ó. Olha só que bacana isso aqui. Olha só que legal, cara. Ó, os pratos aqui. Olha só que top, ó. Agora, quando... Aí, fechou. Quando o seu cunhado chega, você, então, pode estar escondendo aqui, ó. A cerveja, as coisas, só puxa pra cá. Aí, só tem louça pra ele lavar. Vamos lá. Vamos mostrar mais na casa. Olha só esse lavabo aqui, minha gente. Olha que lavabo lindo, ó. Isso aqui é um Nero Marquina. Olha só que cuba dourada maravilhosa. Torneira modo comando com água quente, hein. Olha só, até eu vou abrir a torneira pra você. Olha só. Que lindo esse lavabo, meus caros. Show de bola. Aqui tem um espacinho aqui embaixo da escada, ó. Aqui eu faria uma adega, dá tranquilamente pra acessar aqui a altura tranquilo. Dá pra você fazer também. E agora, então, bem-vindo aos dormitórios, a parte privativa. Essa aqui é a primeira suíte térmica, uma cama de casal, televisão, painel com espelho atrás, detalhe de madeira preta. Olha só que legal isso aqui. E madeira bem lisa, ó. Aqui a gente tem o banheiro dessa suíte. Olha que linda. Aqui atrás de mim, até vou vir aqui pra te mostrar. A gente tem um armário aqui atrás, meus caros. Que ele é diferente, tá? Ele tem um espelho aqui, aqui é aberto, né? E tem mais uma porta que vem pra cá. Olha só que detalhe mais lindo. Gente, tô apaixonado por essa casa aqui. Sabe que o corretor de imóveis, ele vende o que ele gosta. Ele vende o que ele acha bom. Ele vende o que ele conhece. Eu vou vender essa casa aqui pra você. Na verdade, a casa já é a sua. É a sua casa. E agora eu acabei de entrar na sua suíte. Me dá licença, por favor. Olha só. Acabei de entrar aqui. Uma bela cama de casal. Toda estofada atrás aqui. Ó, cabeceira. Olha que lindo. Olha que diferente. Olha só. Televisão, painel preto, ar-condicionado split. Aí está o nosso lustre. Que é parente do Covid-19. Deve ser o Covid-18. Tô brincando, né, gente? Graças a Deus, tá acabando, né? Amém, né? Olha só. Aqui, gente. Vim desse canto aqui pra te dizer que aqui na tua suíte, além de todos aqueles armários espelhados ali pra você ficar bonita com aquele look maravilhoso, você tem uma banheira de hidromassagem dentro do seu quarto, toda de vidro. Olha que diferenciado essa suíte, meus caros. Ó, tem entrada por aqui e tem entrada por lá. O que acontece? Quando o maridão entra por aqui e a esposa sai por lá e fica aquele correrio no quarto. Ai, ai, meu cara. Tô brincando, né? Tô brincando. Olha só, gente. Olha que linda essa banheira de hidromassagem aqui na suíte. Que suíte top, hein? Uma suíte terra, assim, já pensou? E lá no segundo andar, enquanto tudo acontece, aquela piscina suspensa. Eu já vou te mostrar. Vamos lá conhecer. Já vou te mostrar. Olha só. Temos uma, duas, três, quatro, cinco portas grandes aqui de armários. Ó, deixa eu abrir pra você ver, ó. Ó, o cabideiro. São cabideiro, três armários e outro cabideiro lá, gente. Vamos lá conhecer a parte de cima? Vem comigo. O vídeo talvez fique longo, né? A gente tá na metade da casa. Mas vamos lá conhecer a casa que é a sua moradia na praia do Rio Grande do Sul, na praia mais amada dos gaúchos. E agora eu vou dizer uma das praias mais amadas do Brasil, né? Por causa de vocês. Vocês que olham esses vídeos, alcançam muita gente que nem conhecia Capão da Canoa. E agora vai acabar conhecendo. Então aqui o salão de festa do Bermê e também a nossa parte da piscina. E eu vou mostrar os dormitórios agora pra vocês. Tá bom? Vamos conhecer então agora a primeira suíte aqui de cima. Uma suíte de casal. Olha que linda a suíte, ó. Que top. Grande, espaçosa. As aberturas estão automatizadas também. Espaço pra televisão. Painel estilo mais preto também. Aqui também os armários mais escuros. Olha que legal isso aqui. Bacana, né, gente? Detalhezinho, ó. Isso aqui não é de verdade, tá, gente? Não tá morrendo, tá? Aqui o banheiro da suíte. Da segunda suíte aqui. Da primeira suíte aqui de cima. São duas suítes em cima. E duas suítes embaixo. Olha só que quarto grande, tá, gente? Olha só. Vem cá, eu quero te mostrar a outra suíte. Essa aqui é bem grande também, essa suíte aqui, hein? É até tipo um hall de entrada aqui na suíte. Aqui o banheiro dela. Olha que linda, maravilhosa. Já o box tá pronto. Parece um vidro fumê, né? Diferente aquele box. Chuveiro a gás. E aqui, então, dormitório, né? Mais um dormitório de casal. Grande, amplo e espaçoso. Olha que lindo. E ali, um mega guarda-roupa de três portas. Também muito espaço pra você aproveitar. Painel preto aqui também. Essa casa tem muito detalhe de tons mais escuros, né? Por isso que ela chama atenção. A arquitetura é diferente. O tom é diferente, né? É bacana demais. Vem comigo, vem cá. Eu quero te mostrar a melhor parte da casa. A parte onde você vai fazer aquela festa de final de ano. Olha só esse espaço gourmet. Olha que lindo. Olha que diferenciado. Espelho, painel preto, espelho, mesa, né? Uma cor mais clara, cadeiras pretas, um balcão, uma ilha toda de granito, São Gabriel preto, churrasqueira, estilo 3D, preta. Olha só que legal isso aqui, gente. Aqui é um espelho. Esse aqui sou eu. Tudo bom? Quem não conhece, seja bem-vindo. Aqui, então, gente. Olha só que legal. Isso aqui é tudo laca. Muito bacana isso aqui, meus caros. Show de bola. Então, aqui, uma mesa para você estar tomando aquelas cervejinhas no verão agora, curtindo aquele lazer final de ano com a sua família, aquela festa em casa. Mais uma geladeira, mais um freezer embaixo, mais um forno ali para você fazer uma pizza. Churrasqueira com aquele churrasco que só a carne gaúcha tem, né? Essa churrasqueira é daquelas que tem um problema, que não aceita a carne de segunda. Mais uma torneira para você já tomar cerveja e sair cantando, ó. Ali? Marca lá no meu Instagram, hashtag Diego. Quem é que canta na torneira, né? Se vocês mandarem vídeo e marcar, eu vou fazer o meu também, tá bom? Olha só. Aqui, gente, a melhor parte da casa agora. Vamos lá. Olha essa piscina suspensa no segundo piso da casa. Não é maravilhoso? Você me perdoa que eu não achei o controle para ligar as luzes aqui da piscina. Lá na ponta é um vidro da casa. Aqui a piscina. Mais espaço aqui. Mais uma mesa aqui maravilhosa. Grama sintética, tijolo. Aqui, estilo envelhecido. Não é velho, mas é estilo envelhecido. Muito linda essa parte de cima aqui, meus caros. Olha só. Lá nós temos uma oliveira. Mais um guarda-sol ombrelone lá. Mais espaço aqui, gente, para você estar sentado aqui curtindo. Como ela aqui em cima, você pode, não sendo na piscina, pode andar aqui quase que pelado, que ninguém vai te ver. Não tem vizinho aqui para ver. Eu tenho uns vidros fumê aqui também, ó. Aqui tem mais essa árvore linda, maravilhosa aqui. Com certeza deve ser uma oliveira. Você sabe, comenta aí. Aqui esse guarda-sol abre, as mesas ficam aqui embaixo. Olha o espaço que a gente tem aqui em cima. Aqui é a avenida do condomínio Velas da Marina. E eu incomodando o pessoal gravando o vídeo essa hora, né? Meus caros, que casa maravilhosa. Vale a pena você vir conhecer. É uma casa diferente. Você já conheceu, né? E a casa já é sua. Me esqueci. Desculpe por estar anunciando aqui a sua casa, por estar mostrando a sua casa. Só quero te fazer uma pergunta. Quando é que você vai clicar nesse botão aí e vir aqui pegar a chave da sua casa? Não estou brincando, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais um lavabo. Eu esqueci de mostrar, ó. Olha, mais um lavabo aqui em cima. Diferente, né? Esse granito ali. Meus caros, muito obrigado por mais um vídeo. Vocês são demais. Deus abençoe, te dê saúde, sucesso e paz. Se gostou, clica aí, inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto